Bom dia pessoal, estamos aqui para mais um dia de debate aqui no FNP Finanças, nesse projeto que é da reportagem, a teoria, a gente vai pesquisando ali, explorando os conceitos de finanças cooperativas por detrás da notícia, tá legal? Hoje a gente vai falar sobre, nós vamos nos basear na notícia que saiu, que a Axiom Nobel vai fazer um programa de reestruturação muito forte a nível global, com foco na melhoria de eficiência e rentabilidade e por aí vai, tá legal? E o tema que a gente vai buscar é reestruturação com foco, com objetivo da melhoria da empresa, tá legal? Deixa eu dividir a tela com vocês e a gente começa aqui a nossa discussão, pronto. Então essa é a notícia, a Axiom Nobel pretende demitir 2 mil funcionários para reduzir custos e melhorar eficiência, tá? Cuidado para não ficar preso no chamariz da demissão, porque o processo é um projeto muito amplo e muito bacana, né? Então disso a gente vai tirar reestruturação em busca de recuperação de rentabilidade, tá legal? Então para isso eu vou seguir essa aqui a notícia, como sempre reforço, leiam a notícia, cheguem às suas conclusões, não fiquem baseados no que eu estou falando, porque como tudo na vida tem viés, então gostei que vocês estudassem a notícia e chegassem às suas próprias conclusões, tá legal? Muito bom. Vou seguir o seguinte roteiro, vou chamar a atenção para esse plano de transformação industrial da Axiom Nobel, o plano que começou em 2023 e vai até 2027, um plano global de busca de eficiência. Vou te chamar a atenção das metas, o que está em curso já, o que são as ações futuras e quais são os objetivos finais que eles querem alcançar, tá? Faço um paralelo com as empresas brasileiras que estão fazendo processos semelhantes, tá? Então a gente vai ver quais são as iniciativas semelhantes e quais são os objetivos semelhantes que essas 10 empresas, que eu vos trago, estão trabalhando nesse momento, tá? Botando isso tudo no liquidificador, a gente percebe que existe uma transformação estratégica e sustentável, né? E para terminar, eu chamo a atenção de que sinais uma empresa tem que estar atenta para saber se ela está precisando dessa transformação estratégica e sustentável e mais, quais são os remédios que ela tem que ter, tomar, para que ela possa passar para essa transformação estratégica e sustentável, tá bom? Vamos lá então. Então como eu comentei, essa transformação industrial é um plano em nível global da Axiom Nobel, que começou em 2023, tem em particular a questão da redução da força de trabalho, mas é muito focada em otimização de processo, simplificação de estrutura organizacional. Para quê? Para aumentar a eficiência operacional, com o objetivo de melhorar a competitividade e a sustentabilidade da empresa no longo prazo, tá bom? Então como eu comentei, ela vai atuar em quê? Economia de custos, ela quer economizar até 250 milhões de euros até 2027. E como eu falei, ela vai fazer isso através de redução de custos operacionais e busca de otimização de processo. Preste atenção nas palavras que vão começar a se repetir muito, tá? Passa por força de trabalho, é uma redução de 5% da força de trabalho, mas notem, o foco é nas funções administrativas e financeiras. Não há foco na parte operacional até onde eu fui de pesquisar, tá legal? Com isso, melhorar a margem EBITDA, eles miram a margem EBITDA de acima de 16%, de que forma? Aumentando a rentabilidade, que se reflete na margem EBITDA, mas como? Com a maior eficiência operacional e controle de custos, tá? Querem reduzir a alavancagem financeira, querem ficar ali na casa de duas vezes a EBITDA, devem estar se referindo à dívida líquida por EBITDA, aquele famoso covenant, né? E melhorar a classificação de crédito da empresa, tá? Vai seguir investindo em tecnologia sustentável e inovadora, mas para que ela se torne competitiva, dado que há uma exigência forte do mercado por produtos dessa natureza, tá legal? O que eles já estão fazendo, né? Essa redução de 2 mil colaboradores já está acontecendo, como falei, é foco na função administrativa e financeira, e até 2025 isso vai estar resolvido. Então, com isso ele vai simplificar a estrutura organizacional e reduzir custos fixos, tá legal? Vão fechar fábricas que estão em localidades que não são tão estratégicas, ele cita aqui Irlanda, Holanda e Zâmbia, mas o fato é, foco nas operações e unidades mais eficientes e rentáveis e reduzir a complexidade da cadeia produtiva. Sempre bom lembrar que o dinheiro é um recurso escasso e a alocação de capital é o mantra que todo diretor financeiro, toda área financeira tem que ter na cabeça. De novo, vai seguir investimento em inovação, mas porque aprimora a eficiência operacional da empresa, diferencia a empresa porque existe demanda por produtos dessa forma. Vão reduzir custos, de novo, né? O objetivo é chegar a uma redução total de 250 milhões de euros até 2027, né? De que forma? Racionalização de processo e cortes de emprego, tá? Margem de EBIT, a gente já comentou, melhoria de eficiência operacional e controle de custos, tá? E redução da alavancagem, que é para ela atingir o que deseja. Que é ações futuras? Seguir nessa atuada. A cartilha é essa, pessoal. Eficiência de custos, eficiência de despesas, solidez financeira, para a gente se fique numa situação confortável e sustentável no longo prazo. Então, centralização de funções de suporte, automações de processos, melhoria de eficiência, simplificação de processos e acelerar a tomada de decisões. Tá legal? O objetivo final, melhorar a eficiência globalmente da empresa, estar na vanguarda das inovações ambientais para garantir o crescimento sustentável e lucrativo. Tá certo? Isso tudo permitirá uma recuperação financeira da empresa e vai garantir a sustentabilidade e a competitividade dela nesse longo prazo que ela pretende. Muito bem? Só que, bacana, vimos a Axel Novel. Eu pesquisei aqui, tem 10 empresas que estão em situações parecidas. Não vou ler aqui, depois você lê com cuidado aqui esses slides, mas repare, Petrobras desinvestindo em ativos não essenciais, foco na exploração e reprodução, foco em sustentabilidade de tecnologia, redução de dívidas, aumento de rentabilidade, foco em áreas estratégicas. Vale, investimento em digital, automação, reduzir a emissão de carbono, alinhamento ambiental e por aí vai. Lê com cuidado depois os slides, mas o fato é, Petrobras, Vale, BRF, Oi, Gerdau, Ambev, Petrobras, Embraer, Magazine Luiza e Natura, todas em processos semelhantes, que eu consolido nessa tabela. Repare que essas 10 empresas estão focando em digitalização e automação, melhoria de processo, aumento de eficiência, todas estão focando em sustentabilidade, o mantra da otimização de custos, expansão de portfólio e mercado. Não tem assunto, pessoal, é seguir o DRE, como é que você aumenta a margem de vista, ou aumenta preço, reduz custos e reduz despesas. A cartilha é essa mesmo. São iniciativas semelhantes. E o que ele tem de objetivo semelhante? Aumento de eficiência operacional, fortalecimento da competitividade da empresa, redução da dívida e melhoria financeira e inovação e sustentabilidade. É a cartilha. Aumentou a eficiência operacional, você reduziu o custo e reduziu a despesa. Fortaleceu a competitividade, via, por exemplo, os produtos que a Acção Nobel está fazendo e a própria MBA comentando sobreviver ao elétrico, você está atingindo um mercado indiferente. Aumentou a tua receita bruta. Redução de dívida e melhoria financeira para quê? Maior solidez financeira, principalmente no ambiente de hoje, que é um CDI em nível de gestão, o serviço da dívida está machucando a empresa. E a inovação e sustentabilidade vai garantir o futuro, porque existe a exigência por parte do consumidor. Está legal? Isso tudo junto, você lê palavras tão comuns em todos os objetivos. Automação, digitalização, sustentabilidade, eficiência operacional, fortalecimento da competitividade. Eu joguei isso tudo no liquidificador e saiu. Transformação estratégica e sustentável. Transformação estratégica, foco em reestruturação e otimização das operações. Transformação sustentável, foco em inovação e práticas sustentáveis. Então, do mesmo jeito que existe a transformação industrial da Acção Nobel, eu analisei isso tudo e proponho que exista essa transformação estratégica e sustentável. O que você tem que estar atento? Que sinais vão indicar que você pode estar precisando de uma transformação estratégica e sustentável? Você pode estar tendo um declínio na sua rentabilidade, perda de participação de mercado, dificuldades financeiras. Então, aqui tem os sinais, não vou ler para vocês, em benefício do tempo, e quais são as indicações que ela pode estar errando. O que mais? Desalinhamento das tendências da sustentabilidade, baixa inovação e adaptação tecnológica, alta rotatividade de funcionários e baixa moral da equipe, dificuldade para escalar e crescer, resistência para mudança operacional, muitas críticas públicas ou reputacionais. Então, esses são os sinais que você tem. E como é que você resolve essa novela? Quais são os sintomas que você tem para cada um desses pontos? Eficiência operacional, a margem de lucro cai, você está aumentando o custo operacional, seus processos são lentos e ineficientes. O que você pode fazer para isso? Automação de processo, revisão e otimização da cadeia de suprimentos, investimento em digitalização. Então, para cada uma dessas dores, eu elenquei quais são os sintomas e o que você pode fazer para melhorar. Então, competitividade do mercado, sustentabilidade de elementos ESG, situação financeira e endividamento, quais são os sintomas? Alta alavancagem, necessidade de renegociação constante de dívidas, baixa geração de caixa. O que você pode fazer? Reduz a estrutura de custo, vai sobrar mais dinheiro, desinveste em ativos não sensuais, melhora a gestão de fluxo de caixa. Reparou que isso é tudo que a gente falou e viu que as 10 empresas que estão nesse processo estão fazendo? Então, cultura organizacional e que retenção de talentos, alta rotatividade, baixa moral e dificuldade de atender talentos é um sinal importante que a empresa precisa dessa transformação estratégica e sustentável. E a capacidade de crescimento e expansão, dali os sintomas e iniciativas. Está legal? Então, isso foi o que eu tinha para falar com vocês hoje. O objetivo é sempre ser rápido, rasteiro e curtinho, para que você possa ir para o seu trabalho já com a matéria estudada. Recomendo sempre, leia a notícia, não fique preso ao que eu falei aqui. E eu te convido para se ver o FNP no LinkedIn, no nosso Instagram, no nosso WhatsApp e no podcast. Está bom? Meu nome é Marcelo Distermo, eu sou o fundador do FNP Finanças. Desde setembro de 2020, a gente tem levado conhecimento de altíssimo nível a todos que têm sede de aprender. E a missão é simples e ousada transformar esse Brasil através da sala de aula. Está bom? Pessoal, um grande abraço, um dia abençoado para todos. Vamos para cima!